Por fim, para terminar, é a parte da privataria petista. E é a única parte que eu realmente condeno a privatização, que é a privatização do Estado, que é uma patota chegar no poder e pegar a coisa pública e transformar em coisa nossa, de máfia mesmo, né? Que é você aparelhar a máquina estatal inteira, que o PT fez como ninguém. O PT não inventou isso, o PT não inventou corrupção, o PT não inventou totalitarismo, nada disso. Ele apenas levou ao extremo da arte, de estar da arte no Brasil. Nunca antes, na história do Brasil, vimos um partido tão sedento por poder e disposto a usar os meios mais nefastos para tanto. Então, o PT aparelhou agências regulatórias de uma forma ridícula, aparelhou as estatais de uma forma visível, mais um motivo pelo qual tem que privatizar, aparelhou todos aqueles milhares de cargos que têm direito no Brasil a apontar direto, né? Aparelhou até mesmo o Supremo Tribunal Federal, né? Com petistas disfarçados de ministros. Então, o PT, ele aparelhou tudo e criou um mecanismo de simbiose entre governo e grandes empresas que nos remete ao fascismo, né? Aliás, é um tripé, né? Sindicalismo, grandes empresários e governo. Isso é a definição de fascismo, né? A esquerda adora acusar a direita de fascismo, fascismo. Mussolini foi socialista e tinha essa visão de concentração total de poder no Estado, que é muito similar a de alguns petistas, né? Então, essa privatização do Estado precisa ser condenada e eu mostro como foi usado o Estado para esses fins partidários e com alguns empresários fazendo essa parceria absolutamente condenável, né? Capitalismo de Estado, que a gente chama. Ou capitalismo de compadres, né? O Lula ficou falando aí que os empresários deveriam votar nele, apoiá-lo porque nunca ganharam tanto dinheiro. A mentalidade dele realmente é essa, né? Quer dizer, não só o cenário veio emprestado de fora, né? A China e tudo mais, como ele tem essa visão, a própria Dilma tem essa visão de perplexidade de por que o mercado está reagindo dessa forma e secou os investimentos, porque ela fez tudo o que o mercado pediu. O que ela chama de mercado? Uma reunião em Brasília com 20, 30 caras. Ela chama isso de mercado, é o mercado dos 30, né? Realmente eles não entendem o que é o mercado, o funcionamento complexo de um mecanismo como o mercado. Então essa privataria merece toda a nossa condenação e eu mostro como o PT nunca entendeu a distinção entre partido, governo e Estado. Para eles, as três coisas são uma só. Essa merece realmente repúdio nosso e a última parte foi dedicada a isso. Com isso, eu fecho e queria abrir para perguntas para a gente poder fazer um bate-papo aí. Obrigado. Aplausos